A empresa Destaque faz uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Confresa para oferecer cursos profissionalizantes a toda a população. São vários cursos, como de retroscavadeira, mecânicos de moto, trator de pneu, pá carregadeiras e outros. As matrículas estão abertas só nesta quinta e sexta-feira. Marcelo, diretor comercial, dá mais informações. Estamos aqui fazendo a matrícula para toda a população de Confresa e região, cursos de qualificação profissional de 3 a 4 meses, uma aula por semana. Essas aulas são das 19h às 22h. Principalmente nesta quinta e sexta-feira, matrículas abertas das 8h às 17h. E o pessoal que procura aqui, qual o valor das inscrições? Matrícula por apenas R$ 49,90, a mensalidade também R$ 49,90. Só que você vai pagar a mensalidade só após começar a estudar. Após 30 dias, você vai pagar a sua mensalidade de R$ 49,90. Qual a duração do curso aí? O curso demora de 3 a 4 meses. Eu falo de 3 a 4 meses porque todo aluno que pegar a matéria direitinha em 3 meses, ele termina o curso. Se o aluno faltar, tiver com dificuldade, ele termina o curso em 4 meses. O que a gente é cobrado do governo? A qualidade de ensino. A gente cobra o professor e o professor cobra o aluno dentro da sala de aula para realmente ele sair preparado para o mercado de trabalho com certificados já em mão da nossa empresa, da Destaque Cursos. Agora falando da empresa Destaque Cursos, quanto tempo vem atuando no mercado desse curso profissionalizante? Nossa empresa já está há mais ou menos 10 anos no ramo da Destaque Cursos. A gente está atendendo várias regiões. Eu estou fazendo a região aqui do Mato Grosso. Estive em Vida Rica semana passada. Faço Bahia. Faço onde é que a empresa abrir sempre a parceria boa, como é aqui dos sindicatos trabalhadores rurais. A gente sempre tem uma boa parceria. A gente é chamado, a gente faz o curso de qualificação em parceria com o sindicato. Aqui a gente teve uma ótima parceria com o nosso amigo Vaglon. E com certeza a gente vai ter outras parcerias futuramente na região. E provavelmente voltando aqui com sucesso o ano que vem para fazer novamente esses cursos de qualificação para toda a população e região. E os cursos de máquina pesada também. Então faz o convite aí para a população e até o sindicato. É, você que está aí agora, que está querendo fazer sua matrícula de qualificação profissional, corre que dá tempo. Eu estou aqui das 8 até as 17 horas fazendo o curso de qualificação profissional e também o curso de máquina pesada. Eu tenho curso de máquina pesada, tenho curso de retoscavadeira, colheitadeira, pá carregadeira, trator, pneu, caminhão muque, empilhadeira. Ótimos cursos e os cursos também de máquina pesada e também o curso de mecânica de moto, mecânica de carro, cabeleireiro, estética. Esses cursos são excelentes e todo aluno, assim que vai fazer o curso, ele vai retirar o seu certificado registrado e reconhecido em todo o território nacional para a nossa empresa Destaque Curso. Legenda Adriana Zanotto